Boa noite, boa noite, boa noite 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 E dali eu terei vocês lá Monsignorada, Estranho de Sá, Carnaval 2017 O excesso, alinhador de São Paulo O furo vai comer E o e o e a Desce no samba e dança de sal E o e o e a A nossa vez é maravilhosa A quem estava na vida E me alegria de ser feliz Contra todos os governos Os nomes de beber Sobre a nossa gente E onde está hoje em mim E eu tenho dois carros E para o amor que não foi Eu tenho um homem vazio Da vida Eu tenho um homem vazio E eu tenho um homem vazio Chega de chão Eu vou gostar da fazer Antes de doce manhã Acender a supeira Volta a sua mão Pensa que Deus faz Saudade, saudade meu rei Quando eu soltar A minha voz inteira De palavra por palavra Quem daqui é que chora Serei entregando No nível lá meu coração Na doçada pode ser Meio caber do navio Dormir nada por irmão E ver A esperança continua E não sentir a dor dessa manhã Para o demônio seu corpo E ver E não ter a vitória de ser E cantar A emoção que eu acredito E mora a pena de ser feliz E cantar A saudade 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 E a honra de ser A saudade Corazão não valeu assim, mas me libera Eu morro com a cor da corrente, na minha vez eu vim me acertar em ti Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Só que te venha do barril, sem ter a vida Não vá continuar, eu morro com a corrente Eu morro com o céu, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Eu morro com a corrente, eu morro com a corrente Mas apoia a fé, tem o aberto na boiê, o nome de Deus é perigoso. Se quer, a minha graça continua, e eu não senti a glória do Senhor, a glória da glória do Senhor, e aqui, eu não tenho tempo de ser, Almeida e o cantão, a emoçãoく a gente ali, a vida é um Pedro de aleluia, um campo de medo nação, tem o que o tra onirá, tu é virar um palco, oiô, 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 a multos Obrigado por assistir!